Eu queria perguntar para vocês o seguinte, a gente está discutindo a economia digital, o impacto regulatório, na Europa, hoje em Lisboa, no Web Summit, se discute a criação dos monopólios digitais, quer dizer, a Europa discute Google, Amazon e grandes empresas já como monopólios tais e quais, teoricamente, não se quer ter mais como se teve na economia convencional. Queria saber como é que vocês veem o impacto dessas economias, quer dizer, normalmente a regulação é exposto, mas como é que é possível fazer que esses monopólios não se consolidem, quer dizer, como se colocar isso? E, no caso aqui do Brasil, a gente tem uma discussão sobre zero rating, é uma discussão importante porque, por exemplo, vou dar o exemplo do Uber, porque a Mariana está aqui, as operadoras podem não querer fazer acordo com o Uber, mas a Cabify pode ter com a telefônica. O usuário da telefônica, que tem o pacote da telefônica, pode pegar e não gastar a sua franquia de dados para chamar o Cabify, que é do grupo, que tem relação com o grupo. Então, como é que vocês enxergam o zero rating do ponto de vista regulatório nessas discussões todas que estão acontecendo? Caio? Por favor. Para você responder. Passar para vocês, depois do final eu ainda dou um comentário. Quer falar? Sim. Vamos lá. Eu acho que tem, até teve uma investigação sobre zero rating no CAD, se não me engano, que foi arquivada e acabaram repassando isso para o órgão regulador, para ele poder fazer os estudos. Eu acho que é muito difícil você saber o que vai acontecer e a gente ainda está, em certa medida, tateando. E cada lugar tem escolhido uma postura regulatória mais ou menos agressiva em relação a isso. Você vê os Estados Unidos um pouco mais lenientes, você vê a Europa um pouco mais agressiva. E dentro da Europa, em particular, a França e talvez a Alemanha seja o lugar mais agressivo de todos. Então, eu, particularmente, não tenho um juízo formado sobre o zero rating ou algumas dessas práticas. Eu ainda estou no momento, eu, por exemplo, eu ainda estou no momento de descoberta disso. Algumas situações eu já estudei um pouco mais, como o caso da Uber, outras situações eu estudei um pouco menos, como essas novas investigações que envolvem, por exemplo, o Facebook, que estão agora surgindo na Europa. Eu não acho que as pessoas tenham uma resposta certa para isso. Eu acho difícil que as pessoas tenham certezas absolutas sem passar muito tempo analisando isso. Então, eu, infelizmente, vou ter que te dar uma resposta em cima do muro, porque, de fato, é esse o momento onde as pessoas estão agora. É, e aqui eu acho que, enfim, de uma maneira geral, é onde aparece o debate entre regulação e concorrência, porque, assim, a defesa da concorrência, por natureza, ela é sempre eventual, residual, atua na margem reativa, depende de uma conduta para ela atuar, depende de um ato de concentração para ela atuar, e ela sempre atua a partir de uma lógica de nexo de causalidade entre a conduta e o efeito. Então, eu acho que depositar na defesa da concorrência uma espécie de capacidade de solução de problemas de monopólios, considerando o monopólio um Estado, Estado de monopólio, de oligopólio, eu acho que a aposta é errada. Se o Google ou qualquer um chegar a uma posição em que esse tipo de Estado, ele, de algum modo, se torne irrefreável e não contestável no mercado pela possibilidade de um novo surgir, se o Big Data tiver esse impacto todo, enfim, esse tipo de coisa, a resposta vai acabar sendo possivelmente mais regulatória do que concorrencial, porque, no fim, você tem discussões de condutas possíveis ou não, condutas anticompetitivas envolvendo esses setores, a resposta para isso muitas vezes, quando se identifica a conduta, é uma multa e obrigações de não fazer. E obrigações de não fazer nesse mercado, com a dinâmica que ele tem, elas tendem a ser úteis durante um ano, no máximo. Depois tudo muda, você inventa novas coisas e aí você vai abrir novas investigações que vão levar há cinco, seis anos, então, talvez o debate vá acabar sendo, não estou defendendo isso, mas a tendência é que ele acabe sendo mais regulatório do que qualquer outra coisa. E nas discussões, por exemplo, envolvendo o zero rating, tem uma confusão que às vezes pode ser feita, que é, eu lembro quando eu estava no CAD, eu acho que o Ragazzo ainda estava lá ainda nessa época, mas na discussão do projeto de lei do Marco Civil, queriam colocar um artigo lá dizendo que o CAD ia ser responsável por garantir a neutralidade de rede, porque o princípio da neutralidade de rede supostamente é um princípio concorrencial, tem um princípio concorrencial por trás, e que o CAD ia ser aquele que ia garantir a neutralidade de rede. Eu dei mil pulos da cadeira, fui lá brigar e tirei isso do projeto de lei, porque eu falei, o CAD não tem nenhuma condição de ficar identificando a neutralidade de rede. E aí as pessoas falam, não, mas a quebra da neutralidade de rede é uma conduta anticompetitiva. Não necessariamente. São duas coisas completamente diferentes. Você pode ter conduta anticompetitiva sem quebra da neutralidade de rede, você pode ter quebra da neutralidade de rede sem ter conduta anticompetitiva. depende de quem quebra, como quebra, do tamanho de quem quebra. E a discussão do zero rating envolve essas duas dinâmicas, envolve uma discussão se tem efeito anticompetitivo e se tem, o que também não é pacífico do meu ponto de vista, se tem quebra de neutralidade de rede. Enfim, essas duas discussões, elas se intercalam um pouco e tornam a questão razoavelmente complexa. Eu queria só fazer um comentário em relação ao zero rating. Na minha opinião, principalmente na modalidade tarifa reversa, onde o provedor paga pelo consumo dos clientes, eu vejo muito similar ao 0800. A operadora, a empresa paga ali o consumo da chamada para os seus clientes acessarem o serviço. Eu não vejo isso, desde que não tenha priorização de pacotes, algum tipo de desvio de tráfego, eu vejo isso como dentro de uma flexibilidade e abertura para novos modelos de negócio que vão viabilizar um benefício do próprio consumidor. Não sei se amanhã o modelo de negócio vai ser todas as empresas pagarem pelo consumo de banda larga. Não sei, a gente não pode limitar de uma forma, entendendo como se isso fosse quebrar a neutralidade de rede. A rede, desde que ela funcione tecnicamente, livre, aberta para todo mundo, eu vejo que seria prejudicial limitar os modelos de negócio que a gente vê que a cada dia surge um novo modelo de negócio. Eu concordo, só um brevíssimo, último comentário, não é, Paulo? Acho que é muito esse caminho, acho que eu concordo totalmente com a Lagreca, acho que o artigo 9º do Marco Civil, basicamente ele proíbe discriminação de pacotes, ele proíbe discriminação no nível de estrutura em relação a pacotes de dados, desde que a rede continue agnóstica, ou seja, cega os pacotes. Diferentes modelos de negócio por quem paga por aquele trânsito de pacotes, eu acho que eles são viáveis, e mais do que isso, são parte do próprio espírito do Marco Civil de viabilizar novos modelos de negócios. E acho que do ponto de vista de zero rating, e aqui eu vou responder um pouco a provocação do Hagazo, porque eu me envolvi bastante nesse debate, eu acho que de uma forma geral, não só a sponsor data, essa ideia de você inverter o pagamento, mas também de simplesmente não cobrar por determinadas aplicações, ela tende a ter efeitos positivos, acho que a própria Anatel já colocou isso, ela tende a ter efeitos positivos, inclusive potencialmente para aplicativos concorrentes em várias medidas. Por quê? Porque se você é um usuário intenso de um determinado aplicativo, e aquele aplicativo passa a não ter os dados cobrados, seja porque ele inverteu a cobrança, seja porque alguém isentou aquela cobrança, o que está acontecendo na prática, que o seu plano de dados acabou de ser disponibilizado para você navegar também para outras aplicações, nas quais, em princípio, você não navegaria, porque uma parcela grande dele estaria sendo utilizada para aquele aplicativo específico. Então, eu acho que ele, na prática, pode até ter um efeito positivo para o conhecimento de outras aplicações, para navegar fora da aplicação que está sendo zero rated. Então, eu acho que esse é um ponto importante, inclusive, para a competição entre aplicações. Então, eu acho que, nesse sentido, o Cade, de fato, arquivou uma investigação, acho que ainda tem muita discussão acontecendo no mundo inteiro sobre isso, pode ser que a gente tenha outras discussões, mas eu acho que tem sido muito saudável, tanto a visão que o Cade teve, da Anatel, acho que diversos reguladores se analisando nesse sentido.